Mais um vídeo de Super Mario Lash Impact Deixa eu só ver, acho que o nome da Lash aqui, tá com a mesma coisa Então vamos download aqui e continuar Super Mario Lash Impact Nós estamos com 40 estrelas, nesse vídeo nós vamos pegar estrelas secretas só Aqui não tem mais uma fase pra gente fazer e pegar outra estrelas secretas, não Mas antes, então vamos começar a pegar a primeira estrelas secretas Como eu tava aqui sem gravar, aconteceu uma coisa que eu entrei na casa do Toad Eu entrei aqui, nessa casa aqui Nessa casa aqui, ó Aí depois eu saí E sabe o que aconteceu? Sim, de novo os gomos, porque eu já testei o suficiente pra evitar a segunda vez ele Então vamos lá, novamente os Gumbas, eles vão basicamente fazer formações diferentes É, é, é skins aí, acho que você pegou mais vezes E agora eu vou fazer essa formação aí Formação, eu vou matar primeiro o Gumba Verde que ele tá com formação mola Parece que eu expriminei, né? Ai, grau, eu vou comer uma Paul Rudder O problema é o roxo, mano O roxo já tem skins na cabeça Outra pessoa tenta acertar o azul Tá, tá luva? Não! Só que é azul! Eu consegui Pra matar da Lua, viu, Bilho? Deixa, deixa, deixa Toma! Meu Deus! Consegui, consegui dar o soco na luva, agora só falta da luva. Oh, peraí, calma, você tá em campo? O que é isso? É, galera, hoje nós vamos ensinar como você morrer várias vezes com esse goma da luva. Calma. Eu acho que eu vou ficar morrendo das minhas vidas aqui, hein? Eu tenho certeza desse luto que eu vou ficar morrendo das minhas vidas aqui. Bom, como eu morro, eu não preciso começar de novo a batalha. Sai, 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 peraí, caramba, mano. O que é isso, rapaz? Mano, tá difícil. Cadê ele? Ali é ele. Não sei se tem droga, eu não posso ir muito longe. Acho que eu entendi mais o que eu fiz. Quase! Quase! Deu! Deu aonde, Deus? Essa câmera também não me ajudou. Não tem moeda aqui. Logra, morri. E lá vamos nós de novo. Um, dois, três, e... Jucurri. Um, dois, três, e... Jucurri novamente. Eu dei o falso Z. Essa câmera também, né? A câmera também é outra coisa. Um, dois, três, e... Ah, meu deus! O que é isso, rapaz? O que é isso? Uma! Olha aí. Um. Última tentativa, senão eu vou dar um corte aqui. Pelo amor de Deus. O que é que eu fiz? Quase! Pera aí. Pera aí. Ah! Ai, eu tenho que dar um salto tripo. Ai, ai. Consegui! Finalmente, a gente ficou difícil demais, mano. É muito difícil eu cair isso. Vamos ver, mano. Me deu outra estrela. Yeah! Yeah! Here we go! Ai, ai. Beleza. Agora nós podemos entrar nessa caverna aqui que abriu, que eu não sei, não lembro quantas de vocês que abrem aqui. Aqui nós temos a fase do Bowser. Então, aquele castelo ali. E temos outra fase secretamente secreta aqui. Que é bem ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Um buraco ali! Eu consegui! Boa! Ai, ai. Ai, primeira coisa. Ai, caiu um buraco. Isso, caiu. E é uma fase secreta. Nós temos duas estrelas pra pegar nessa fase. Eu vou pegar a primeira? E aí? Dá fim de dar uma. Meu Deus, Mario! Por que você deu esse falso zéu? Onde que eu tô? Peraí, isso aqui não é? Olha onde que eu tô, meu Deus! Nossa, consegui, eu consegui, eu consegui. Boa! Uma dessas estrelas é matar esse... O bully do diabo aqui. Ai, caramba. Não, 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 não! Calma! Um, dois, três. E aí, Ju? Eu acho que deu alguma coisa. E aí? O que é isso? Voltando, deu uma travada gigantescamente grande ali. Mas calma, peraí, calma. Eu não sei o que tem que fazer com esse controle do lixo da perna, com o controle da ruxa. Pra que eu não... Beleza, eu não consegui matar esse bully do diabo aí. Ele fica no jogo, fazendo tipo um escudo de fogo no ato dele, que bate na hora certa. Beleza, agora vamos jogar talvez o mais um pouco mais difícil. Que ainda é nessa fase aí. Agora você só vai tomar fogo. Ai, consegui. Eita, que... Entra! E o mouse tá aqui na frente, gente. Então vamos dar outro save. E dessa vez não, vamos cair, né? Se não... Isso, beleza. Aqui também nós temos o power-up do fogo. Nós temos por ali. Não, 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 não! Não é para pular o jogo ali! E adivinha quem voltou ao início da paz e adivinha, 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 ele caiu mais ou menos aqui, nanan, nossa consegui, consegui, beleza, aquele bloco tem o Power Up no fogo, né? Ele é útil pra quê? Tem que ser bem com fogo, aí vai abrir uma empaixagem, esse bicho tem que chegar no fogo até o final da fase, até o final, então a gente não pode tomar dano nenhum, mas se esses cubos ficam putindo um chapéu na cabeça, eu vou matar eles que eu uso no fogo, olha aí ó, história do que eu só pisava com as duas vezes e eu coloco o fogo. Aqui nós temos que cair naquelas caixas ali, tem que ir muito passar, ai meu Deus, calma, isso aqui, pule aqui, pule aqui, não, nossa, não, 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 eu tô muito errado, na moral, hoje eu tô, hoje eu tô péssima, já tô vindo o tempo, já naquelas rumbas, e eu tô perdendo mais ainda. Não, 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 Jô, não começa a gravar, mas você tá gravando. Ah, minha vontade. Bom, galera, eu consegui chegar até ali. Por ali. Agora eu tenho que jogar fogo aqui. Não, Jô, pelo amor de Deus. A gente vai jogar fogo ali. Joga fogo ali. Não, Jô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que isso? Que legal. Vamos esperar, né? Pronto? Parou? Pronto, podemos continuar. Agora subimos aquelas telas ali. Manda minha, Mario! Que legal. Ah não, eu não acredito. Eu não descei em mim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus. Mamma Mia! Não dá dano nem pra jogar direito Não dá dano nem pra jogar Não, 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 não. Tchau, tchau. Finalmente, finalmente, aquela travada ajudou, aquela travada que veio, ajudou, beleza? Ai, beleza, vamos pra cá, aí vamos agora pra fase do Bowser, tá funcionando a ponte aqui? Não, entrando aqui é onde você vai na fase do Bowser, vamos ver que tem alguma coisa aqui atrás, porque eu não lembro, acho que a gente não vinha aqui, não tem como nem quicar na parede, tem umas paredes que não dá pra quicar, começa aqui, então vamos entrar na fase do Bowser, aqui ó, que tá aqui a porta, vamos entrar aqui, E a fase do Bowser, e aqui nós temos moedas vermelhas, que eu não tenho que pegar, né? Eu sinto que tem, em cima dos torpes aqui, como é que eu sinto isso nos torpes? Nada, nem nada mesmo, né? Também dá pra essas bolas de forço, bolas de fogo, calor pra bater em parada Mas né? Eu comentei que tô aqui Estou dando alguma moeda de mina, se não me engano, né? Droga, fui trolado meu, tudo?! Eu estou trolado de duas cara eOP só vou moedando Eu não acredito que eu saia morrendo! Vai, Mario! Que bom! Não! Nossa! Agora eu não consigo nunca mais mais aqui! Eu não consigo conseguir! Não tem nada! Apesar que eu tinha uma mana vermelha! Não! Nossa! Não tem nada! Não tem nada! Espero que eu esteja perdendo uma mana vermelha! Senão eu vou botar tudo! Vai tomar ali, ó! Ai, meu Deus! Pega a mana certinha! E agora temos que comprar... Ah, ele tem que comprar isso, né? Não! Não! Para de travar! Do baixo! Nossa! Ui! 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 Vou pegar essa mana vermelha aqui! Ui! Ui! Vou passar essa mana por cima! Pega uma mana vermelha! Para de travar! Que raiva! Na moral! Passei raiva demais já! Nesses filhos! Passei raiva! O que aconteceu? O que aconteceu quando eu vencer a parede? Ah! Vai tomar no meio do chão de oco! Não! Não! Vou tomar no jogo ou vai tomar no meio do chão de oco? Não! Amorada! Eu tenho nome não me irritar! E o jogo vem aqui pra arma na minha cara e me liga! Meu Deus, eu não consigo nem se fosse uma menina atômica em paz Eu mandei isso aqui Pega a semana do vídeo Vamos parar de escalar que vai gravar Deixa ela gravar, deixa ela gravar Deixa ela gravar Deixa ela gravar muito Pode escalar demais Pega a semana do vídeo aqui E agora eu vou conseguir Plague Ai Só que pegue uma mole vermelha em cima Não sei não, beleza Eu espero que eu não esteja perdendo nenhuma mole vermelha E tá ali quase chegando no sul da casa Ai meu Deus Ai meu Deus Ok Ok Então Esse aqui é o checkpoint Agora eu vou saber que tem a ultima mole vermelha Ai droga Tomei o fogo na... É galera Que isso Só um jingle mesmo Acho que eu esqueci uma moeda vermelha lá atrás Lá atrás Agora já foi Espero que esteja aqui a moeda Olha Eu vou conseguir aqui a boa Meu Deus Ali é a moeda vermelha Quantas que eu já peguei? Seis? Droga mano Eu precisava que eu tinha pegado essas sete Isso aqui é a sétima Ah a roda tá ali Beleza, tá de boa Eu já tô vendo o Bowser daqui Eu já tô vendo o Bowser daqui Nossa Seveu aquele fogo Eu faço que me atinge Vamos pegar a sétima aqui E tá ali a nossa estrela Cada fase do Bowser tem uma estrela Eles vão pegar a estrela Eles vão pegar a estrela Yeeey É ali Agora vamos enfrentar o Bowser Que está ali ó Ali é ele Temos que tacar as bombas nele Aí nós temos que pegar a chave da Nilce Tem que pegar a chave da Nilce Dá o like pro meu vídeo moça Agora eu não lembro como Nossa o que que é isso? É rajada de fogo Vamos chegar perto do Bowser O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a bomba e atacar nele Logo aqui Eu tenho que ser rápido Vamos começar aqui O que aconteceu? Eu morri Eu morri É isso que aconteceu Eu preciso escrever Pega a bomba Mario Atacar Isso aqui Primeiro hit foi O que? Só um hit? Ah pensava que eram várias Mas tudo bem Passamos E pegamos a chave A chave A chave Pega 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 a chave Vamos lá Tem trinta e tem um Tem trinta e tem um Ô Dá like pro meu vídeo moço E agora aqui A gente vem aqui Que é porque a gente vai pro segundo mundo Quantos minutos de feat que nós estamos? Dezenove Tá vamos fazer mais uma história secreta aqui Aqui o segundo mundo Vou mostrar pra vocês Aqui tem uma fase Tem outra fase ali É outra fase moço É outra fase Tem uma fase do vulcão Tem a fase desse cano aqui Mas essa fase aqui Eu vou deixar como terminal Todo mundo 2 Tem outra fase secreta Que é essa bola aqui Essa bola aqui E outra fase Que é aqui dentro Nesse sistema de segurança Vamos pegar o terceiro secreto Que está bem aqui Vou mostrar pra vocês Aqui a gente Pedece Kit Kit Aqui Tá vendo essa rachadura aqui A gente dá uma bombada No ground punch E aqui nós temos Entra aqui E aqui nós temos Vários easter eggs Tem um Super Mario 64 original ali Um boneco do Yoshi Carro do Mario Kart E aqui tem dois jogos E é Bunch e Kaisui Eu não conheço nem esse O Super Smash Bros O Gamecube ali O bloco do Mario O coisa Acho que isso é do Nintendo 64 né Um pouco O Mario O Rob jogando Super Mario Bros Primeiro jogo no Nintendinho Você se lembra Do Nintendinho Quer ver essa luz aqui? Essa luz aqui A gente vai ter sido reportada Para um Caderno É uma fase secreta E uma estrela Aqui as moedas vermelhas De novo Calma Eu vou pegar moedas vermelhas De novo Vou pular naquela calculadora ali Meu Deus Aqui é da hora Que a gente pode fazer cálculo Vou fazer sete Vou fazer sete ali Vou colocar sete mais nove Eu vou pegar pro pão Eu vou pegar o pão Eu vou pegar o pão Eu vou pegar o pão A gente vai fazer pão Muito bem aqui não Vai ver que tá aqui Tá Vamos dar pulo lá na régua Ah, eu não consegui pular na régua Ai, ela sabe o que a gente faz? Ah, tem uma mara vermelha ali, peraí calma Vou pegar aquela mara... Ah, tem uma mara vermelha aqui também Vou pegar essa aqui e pegar essa mara vermelha E eu pegar essa que tá nessa fita aqui Ui Consegui boa, consegui Ah, meu Deus, calma Ai Só tem uma mara vermelha Seu A mesa toda é lava A mesa toda, já viu isso? A mesa toda é lava Pega a nossa mara vermelha Não começa, não se faz bem Aí agora a gente pula na borracha Eu acho que eu morri de novo, né? Acho que eu tenho 500 mods só nesse vídeo Pula aqui De novo Pula aqui Pula aqui Pula aqui A borracha Pegar a cor mara vermelha Não, não, não Não, não, não Não, não, não Pega a cor mara vermelha Pegou Olha que coisa Que beleza Que beleza Vamos pegar essa Vamos pegar as moedas aqui Pula aqui Pula aqui Droga Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim em parkour Eu sou muito ruim em parkour Eu não sou parkour Ai meu Deus Parkour não é pra mim Faz umas fases Faz umas fases Umas fases de megar no make aí Por favor E manda de parkour Eu não sou muito ruim em parkour E agora Meu Deus Pula ali Pula ali que Consegui Sexta moeda Ai droga Droga Câmera Câmera Pula ali Consegui 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 Nossa Consegui Você tá falando Como tem que pular nesse lápis Ah galera Ele vai clicar na parede Pular Quase Quase deu certo Só pegar a mara vermelha Ah não Que amoral Pega a moeda Pegou o problema Agora pode descer Não na lava Pula o meu ar Aqui a gente pega de novo tá Aqui a gente pega de novo Ai não Ai meu Deus Agora a gente pula naquele caderno ali Tudo bem Pode tomar banho Ai não tô mudando O último lugar que tá a moeda vermelha O último lugar que tá a última moeda vermelha É naquela caneca Eu acho que a caneca vai pegar Ai droga Ali ó Eu vou ter que dar salto triplo mano Ah não Pega a mara Pega a mara Pegou Nossa eu vou cair na mesa Na lava Não Agora só pular ali Pra vitória Pula pra vitória Pula pra vitória E pico Beleza Mas bom galera que se gostou desse vídeo Se inscreve no canal que ainda não for inscrito Clique no sininho pra receber todos os vídeos novos Deixe seu like E tchau Só tô voltando aqui Ah a Pit tá falando comigo Não sei o que tá escrito Não sei o que tá escrito O que? O que é isso? Que é um rosto Ah lá Ah não sei Não sei o que é isso Não sei o que é isso Não sei o que é isso Ah Ah Dá assistência do poder Vou se coletar oitenta estrelas Mas eu vou Devo ver isso É a força crestada gente Com rostro Malíquia Olha ali o rosto A gente me sentiu três estrelas pra zerar o jogo Sumiu o rosto Meu Deus Ai ai Mas tchau galera Tchau Tchau